Aleluia, Aleluia, do Espírito, Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Não é a vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que Tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que Tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação 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 Queridos irmãos e irmãs, Hoje então estamos celebrando esta solenidade Destes dois apóstolos que são colunas da igreja Celebrando esta solenidade, estamos recordando estes dois apóstolos, estes dois homens Que deram a sua vida por causa da fé em Jesus Cristo Por causa do nome de Jesus Todas as vezes que a igreja, o padre está vestindo vermelho Está recordando justamente aqueles homens que deram a vida por causa de Jesus Derramaram o sangue por causa de Jesus Então hoje nós estamos recordando Pedro e Paulo Que é uma transferência de sexta para hoje Porque o dia de São Pedro e São Paulo nós sabemos que é o dia 29 A igreja coloca no domingo que é para proporcionar, favorecer para que todos os cristãos participem Desta celebração tão bela e tão bonita e significativa para a nossa fé Pedro morreu, deu a sua vida por Cristo Sendo crucificado de cabeça para baixo Porque se reconhecia, se considerava indigno de morrer como seu mestre, nosso Senhor Jesus Cristo E Paulo deu a sua vida sendo decapitado por espada Então um morreu crucificado, o outro pela espada Estes dois homens deram a sua vida e testemunhou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Nós ouvimos na primeira leitura que, tanto na primeira como na segunda Na primeira, Pedro está sofrendo na cadeia Preso Porque ele provocava aqueles que não queriam seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, não queriam ouvir Ele incomodava essas pessoas Então Pedro vai ser preso Mas enquanto Pedro estava preso, o que a comunidade fazia? Rezava por ele Está na unidade, na comunhão com o Santo Padre Hoje o Papa Francisco Então a comunidade reunida em oração E a força dessa oração foi capaz de libertar Pedro da prisão E Paulo também sofreu muito depois de sua conversão Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo Em outras passagens, Paulo foi preso também em Roma Sofreu todo tipo de perseguição E deu a sua vida por causa desse mestre Senhor No Evangelho, meus irmãos, nós ouvimos esse relato bonito Que serve para nós É uma afirmação daquilo que a igreja vem transmitindo ao longo dos séculos Ou seja, a autoridade do Papa de nos confirmar na fé Recebeu de Jesus Cristo Então Jesus, depois de fazer sua longa missão Transmitindo a mensagem do Reino de Deus Levando as pessoas a conhecerem que aquele que estava caminhando com eles Não era simplesmente um profeta ou um iluminado Mas era o Filho de Deus Quis saber então dos discípulos, dos apóstolos O que as pessoas estão dizendo de mim por aí? O que estão dizendo? O que está no senso comum? Então, os discípulos, os apóstolos começam a dizer Alguns estão dizendo que tu és o Batista João Batista Outros que tu és o Elias Outros que tu és um dos profetas Essa é a resposta do senso comum Que está no coração e na mente de algumas pessoas Porque via Jesus simplesmente como homem Mas Jesus quer saber algo mais Então pergunta para os apóstolos agora Eles que caminham tão próximo do Senhor Querem saber deles E vocês que estão caminhando comigo, tão próximo comigo, de mim? Dia após dia comigo, aprendendo comigo O que vocês acham de mim? Qual é a impressão que vocês têm de mim? Então Pedro, em nome dos doze, diz Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Aí está a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo Esse é o diferencial de Jesus Jesus de fato é um dos profetas também Mas não é só um profeta E se nós perguntássemos hoje No senso comum da nossa sociedade Do nosso mundo Talvez iriam dizer que Jesus Ah, Jesus é um iluminado Um homem bom Justo Quem sabe, alguns dizem ainda Ah, um dos maiores psicólogos Pode ser também Mas esse não é o diferencial de Jesus O diferencial de Jesus é ser O Messias O enviado O ungido O Filho de Deus vivo Então, já que Pedro respondeu Essa verdade de fé Que não foi conhecimento pelo sangue Ou pela carne Ou seja, não foi pelo intelecto humano Mas foi o próprio Deus Que revelou isso No coração de Pedro E dos apóstolos Dos outros apóstolos Porque, meus irmãos Porque, meus irmãos Quando Pedro responde Ele está respondendo Aquilo que estava no seu coração E que estava no coração Dos outros apóstolos Ele apenas é o porta-voz Dos sentimentos Que estava presente Entre os apóstolos Não é? Então, já que tu Revelastes Falastes A minha identidade Porque foi o Pai Do céu Que te revelou Eu quero te garantir As chaves Do reino dos céus A partir de hoje Tu serás Tu serás pedra Onde eu construirei A minha igreja Aqui é bom Prestarmos atenção Eu construirei A minha igreja Sobre esta fé Portanto A igreja Não é de Pedro A igreja É de Jesus Cristo Quem vai construir A igreja Não é Pedro Quem vai construir É Jesus Cristo Então, essa igreja Meus irmãos É construída por Jesus Sobre esta verdade De fé Dos apóstolos Então Jesus Dá esta autoridade A Pedro E essa autoridade Esse poder É passado De geração em geração Até os dias de hoje Através dos santos padres O Papa Hoje no caso O Papa Francisco No qual nós estamos Chamados a fazer Nossas orações Por ele Não é? Esta fé É razão Do nosso Encontro aqui Que Jesus É o filho de Deus E Pedro Meus irmãos Tem a missão Este poder Que ele recebe É o poder De interpretar A palavra de Deus Para nós Ele Fala o Pedro Mas junto com Os bispos reunidos Não é? Interpretar a palavra De Deus Para nós Ele tem o poder De administrar Na casa de Deus Por isso que ele recebe As chaves É o administrador É um poder Que não é dele Aqui é bom também Notar O poder Não é dele É de Deus Ele exerce Esse poder Em nome de Deus Por isso que ele É o vigário De Cristo O vigário É aquele que recebe A autoridade De alguém Né? Ele recebe Essa autoridade Para administrar Para confirmar a fé Para não deixar Que doutrinas estranhas Entrem dentro Da igreja católica Para preservar Esses valores Da vida Né? Então ele recebe Essa autoridade Que passa De geração Em geração Para que possamos Caminhar Com a cabeça Reta Voltada Para aquela fé Que nos motiva E que é a razão Do nosso viver Então meus irmãos Esta é a missão Deste apóstolo Deste Deste Homem Chamado hoje Papa Francisco Guardar a igreja Confirmar a igreja Né? Rezar Para que possamos Também fazer Essa caminhada Cristã Correspondendo Com o amor de Deus É a missão Que ele recebe Nós sabemos Que nas casas De quem Dos ricaços Tem os mordomos Ele recebe a chave O mordomo vai dizer Quem deve entrar Para falar com o dono da casa E quem não deve entrar Esse é o papel de Pedro Não é? Cuidar Proteger a casa E aí ele vai dizer Quem deve entrar E quem não deve Todos são convidados Na verdade Todos são convidados Mas nem todos Querem aderir O projeto de Jesus Aí o Pedro Vai lá Opa Se você não quer Seguir o meu mestre O que você quer fazer aqui? Não é? Então ele Está no controle Ali para Garantir essa segurança Né? O cuidador O zelador O guardião Da fé E Paulo Meus irmãos Esta outra coluna Foi o homem Foi o homem Da evangelização E pregar o evangelho A todas as pessoas Aos gentios Aos pagãos E graças A esta ousadia De Paulo Nós também recebemos O evangelho E podemos hoje aqui Celebrar E ouvir este santo evangelho Porque ele foi Por todos os cantos Do mundo Fundando comunidades Cristãs E fundando E renovando A fé deste povo Pela sua Comida Suas cartas Que enviava Tantas comunidades De coríntios De Filipenses Romanos Não é? Então ele manda Suas cartas Para animar o povo Então essa É o mistério Que estamos celebrando A vida Desses dois homens A morte Desses dois homens Que morreram Por causa de Cristo E hoje Nós corremos o risco De achar que ser cristão É brincadeira Não é? Não, ser cristão É coisa séria Exige de nós Veja o exemplo Desses dois homens Por causa deste amor A Jesus Ele derramou Seu sangue Derramou seu sangue Não é pouca coisa Gente Porque acreditou Extremamente acreditou Nesse amor de Deus Então nós temos Que tomar consciência Que ser cristão Não é brincadeira Ser cristão É coisa séria Existe em nós Renúncia Existe em nós Amor Existe em nós Paixão Por causa do reino De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Pai Senhor Seja louvado Deus vai ser Obrigado.